Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou continuar o curso de computação forense. Eu vou abordar um pouquinho aqui a parte de steganalise. Steganalise, assim como a criptoanálise, também entra aí no âmbito de analisar técnicas de steganografia. A questão aqui é um pouco mais complicada porque na criptografia normalmente você já entra direto em contato com a mensagem criptografada. Então você já cai direto nisso aqui ou nisso aqui, você tem que se preocupar muito e achar onde está a mensagem em questão. Já na steganografia que corresponde justamente a ocultar a mensagem original, você vai sim ter que primeiro detectar a existência da steganografia. Depois que você detectar a existência da steganografia, para quem não sabe o que é steganografia, é o ato no qual você esconde uma mensagem em um arquivo comum, de forma que esse arquivo fique praticamente sem diferença alguma em relação ao arquivo comum e a mensagem fique oculta. Então primeiro você tem que saber diferenciar esse arquivo comum de um recipiente, ou seja, detectar que a mensagem foi ocultada ali. Depois que você detectar, tá, beleza, tem coisa aqui, você tem que em segundo lugar descobrir que tipo de steganografia o cara usou. Tem infinitos métodos que o cara pode usar para fazer essa steganografia. Então você vai ter que saber qual método é e por último vai ter que decifrar a mensagem caso necessário. Decifrar, não estou falando criptografar, descriptografar, descriptografar talvez você tenha que fazer depois. Mas decifrar seria você retirar a mensagem do recipiente, porque não basta só você saber que o cara escondeu lá com o OpenPuff. Para você ter uma evidência consistente, uma evidência plausível, você vai precisar receber a mensagem original. Mas se você ao menos detectar que ocorreu ali uma modificação, um processo de steganografia, já vai ser um grande processo. Justamente por isso não tem uma forma 100% de você fazer isso aqui, você tem que analisar. Tem coisas que simplesmente não são detectáveis se forem feitas direito, por exemplo, OpenPuff. Então meio que aqui você vai depender um pouquinho da sorte, depender do método de steganografia. Vou começar pelo simples e vou complicando um pouquinho. Primeiramente aqui vamos fazer uma steganografia nessa foto, vou colocar aqui no texto, eu vou aqui por exemplo escrever, sei lá, mensagem escondida. Eu vou usar aquela steganografia bem simples que vocês já viram no vídeo, eu vou só iniciar o CMD e vou fazer a cópia da imagem sem problema algum. Quem não viu ainda, basta você ir lá no canal, pesquisa steganografia com bloco de notas que você vai ver. Copy.b barra, copy barra b, imagem.jpg, mais texto.txt, final.png, na verdade que está errado, final.jpg, porque a gente quer obter uma imagem de novo, .jpg. E basta mudar o Enter que ele vai gerar aqui a imagem com a steganografia. Essa imagem, como todos que acompanharam a série sabem, se você abrir aqui pelo Paint, eu sou uma imagem normal, bem estranha, mas normal. Se você clicar aqui com o botão direito e apertar abrir com e acessar com bloco de notas, lá no finzinho você vai encontrar a mensagem. Mas tem uma forma um pouco mais profissional, digamos, de você fazer. Para isso eu vou iniciar mais uma vez o YSF Forensic. E do aqui eu vou voltar mais uma vez no editor hexadecimal, inclusive eu acho que eu mostrei isso no módulo de arquivo bem por cima. Aqui no arquivo em questão a gente vai colocar justamente a imagem que a gente acabou de criar, o final.jpg. Manda aqui, ele vai aparecer, claro, a visão normal, xStringViewer, depois extractStrings, basta apertar e você vem lá no fim, que você já vai encontrar direto a mensagem escondida prontinha para você, sem ter que abrir com bloco de notas, tem que ter que fazer aquela procura um pouco mais árdua, digamos, como normalmente é feita inclusive em desafios. Então com isso aqui você pode trapacear em desafios e como um desafio hacker, se você trapacear no meu desafio, eu não vou poder te falar nada. Então aqui também se acha que com isso a gente já consegue quebrar o nosso primeiro método de esteganografia. Só que infelizmente quem quer esconder coisa não vai esconder coisa desse jeito tão fácil. Pelo menos não se ele for um pouquinho mais inteligente do que, digamos assim, o criminoso comum. O criminoso comum eu considero aqueles mongoloides que fazem golpe de cartão, e que escrevem tudo errado quando vão fazer o golpe. Aquilo lá é até mais fácil de identificar, mas considerando alguém que leve a coisa um pouco mais a sério. Outra coisa também que mensagens podem ser encontradas, isso aqui é mais esteganografia social. São situações em que você tem que esconder para, digamos assim, para se comunicar com outra pessoa, ou então para você passar por um filtro, por uma censura, por alguma coisa assim. Esse tipo de esteganografia você cautera, digamos, apertando aqui, vai lá no arquivo em questão, aperta em propriedades, depois você vem lá em detalhes, que você já vai encontrar algumas informações. Tem gente que esconde, por exemplo, isso nos direitos autorais, na data de aquisição, nos autores, em marcas de qualquer coisa do tipo. Isso pode aparecer aqui, eu já vi muita gente fazer. Por exemplo, aqui eu posso inclusive alterar o fabricante da lente para alguma coisa, e se ninguém ver isso aqui, e manter isso aqui salvo, dificilmente alguém vai encontrar, não sei que a pessoa procure realmente de uma forma mais séria. Isso aqui também é detectado quando você faz análise a partir do editor hexadecimal. Agora, na maioria dos casos, isso não vai ser feito dessa forma. Vai ser feito através de programas de esteganografia. Por exemplo, eu tenho uns aqui na minha aba de Hacking, o OpenPuff e o KickStreet é uma delas, o Silent AI é uma delas, entre várias outras. Inclusive, basta você pensar na internet, você vai ver que tem muito programa, é impossível você saber todos. Agora, se você conseguir saber qual programa foi usado, você vai ter mais chance de sucesso. Para isso, pensa comigo. Se um programa foi usado, por exemplo, OpenPuff, quer dizer que provavelmente eu tenho OpenPuff instalado no meu computador. Se eu venho aqui em local do arquivo, vocês vão ver que sim, eu tenho OpenPuff salvo no meu computador. Por consequência, se eu tenho, eu consigo também encontrar através de uma busca por nome de arquivo, que esse programa está lá. Então, se eu buscar aqui, Puff, por exemplo, de OpenPuff, e mandar em search, vocês vão ver que ele vai começar a tentar retornar arquivos com o nome de OpenPuff. Por exemplo, vamos cancelar essa busca, e buscar por Stigl, para ver se a gente consegue resultados mais fáceis. Isso aqui. Kik Stigl já retornou direto para a gente, prontinho aqui. Então, a gente já tem evidência. Seja quem for que use esse computador, por alguma razão, ele usa o Kik Stigl. Então, caso você encontre uma imagem suspeita, você pode tentar, que eu vou ensinar a fazer daqui a pouco, você pode tentar abrir com o Kik Stigl, para aí, provavelmente, você vai ter um sucesso maior. Claro, caso você esteja trabalhando com essa busca, é bom você saber o nome dos programas, para você saber o que buscar. O OpenPuff, por exemplo, não tem absolutamente nada de Stag, de alguma palavra-chave que possa ser encontrada. Então, é bom você saber o nome de alguns para ir testando até encontrar. Se você buscar por Stag, é claro, é mais interessante você buscar justamente pelas palavras comuns. Stag, por exemplo, sempre tem Staganografia. Algum programa sempre tem. Inclusive, ele retornou a palavra-chave do OpenPuff. Melhor, retornou a evidência de que o OpenPuff está nessa máquina, a partir da busca da palavra Stag. Daqui a pouco, é para ele achar o StagRide também, e todos os programas de Staganografia, que no caso são só esses, que eu instalei aqui na máquina. Agora, a partir daqui, tem algumas evidências que você pode encontrar na imagem, para mostrar que ela foi provavelmente Staganografada. Uma delas são arquivos grandes demais por formato, não sei se vocês lembram. Posso até tentar abrir o Tor aqui para mostrar para vocês. Tem o 432Mistery, que é aquele enigma na Deep Web, que tem uma série de imagens de alienígenas, de um monte de coisa. Algumas partes deles ainda não foram decifradas, e o mais excitante empolgante disso aí, é justamente que em alguma dessas partes, eu só preciso achar o link do enigma mesmo, já foram detectadas que tem uma Staganografia ali, mas até agora ninguém, ou pelo menos uma pessoa, se eu não me engano, conseguiu fazer uma vez, mas não conseguiu completar o processo, pelo menos provar que ele conseguiu fazer, foi realizar a Staganografia a partir de um auge. Então, deixa apenas o Tor abrir aqui para vocês, que eu já vou mostrar uma evidência que a gente pode encontrar aqui na prática ao vivo. Outra coisa, imagens e BMP. Vários programas que permitem Staganografia vão salvar BMP. Pouquíssima gente atualmente usa imagem BMP. Então, é interessante, caso você encontrar uma imagem BMP, fazer uma análise nela um pouco mais aprofundada. Alguns programas de Staganografia gostam de deixar, digamos assim, uma marca d'água, por exemplo, isso aqui foi feito com kickstigo. Se você encontrar isso aqui, faz análise extra decimal, que a marca d'água vai aparecer. O cara já deu para você, de mão pejada, que aquele programa foi feito com kickstigo. Isso é quase assim que o próprio erro do programa, porque se alguém quiser, vai encontrar isso aqui facilmente. Deixa ele carregar o site lá, e eu mostro para vocês o primeiro exemplo. Segundo, para quem acompanha a série já viu que a gente pode fazer Staganografia a partir de espectrograma, onde você pega o áudio e ainda você dá uma alteradinha nele. Sempre que você tem um áudio suspeito, é muito recomendável você analisar o espectrograma. Mas caso você tenha uma série de áudios e é mais fácil ouvir, ouve ele se você notar algum ruído estranho. Não vou fazer isso aqui com a boca, porque vai ficar ridículo. Mas dá uma olhada na minha série, você vai encontrar vários exemplos. Se você encontrar alguma coisa assim, provavelmente tem espectrograma ali, então dá uma análise. Outra coisa, pixelização em comum. Isso aqui é a imagem original, isso aqui é a imagem depois da Staganografia. Vocês podem perceber, alguns bits aqui foram substituídos por outros. Ou seja, meio que tirou a qualidade da câmera, só que por outro lado, colocou os dados escondidos no lugar dos bits que foram removidos. Então, se você encontrar isso aqui, pode analisar, provavelmente tem coisa lá. Você tendo, digamos, todas essas informações, juntamente com a informação de qual programa foi utilizado, você tem muito mais chance de sucesso. Porque o Kikistigo, por exemplo, simplesmente não te dá opção alguma. Então, basta você colocar aqui, se for, se for criptografada com o Kikistigo, você já vai conseguir puxar o texto original na hora. Chegando aqui no site, é sempre bom dar uma olhadinha, se os caras não colocaram nada, mas as vezes não colocaram nada, eu vou direto para o que interessa. Vamos pegar um dos áudios aqui, The Message Scoming. Isso aqui é um dos áudios, vou fazer o download, eu sei que é seguro, então não estou nem aí. Vou baixar direto. Esse aqui nem tanto, mas vamos pegar o The Forms Eternal. Acho que dá para ter uma evidência melhor. Aperta aqui no Download File, vocês vão ver, o áudio tem 12 MB. Se vocês baixarem o áudio, vão ver que é somente um monte de ruídos. Um monte de ruídos não tem 12 MB, de forma alguma. Então, provavelmente tem, provavelmente não, com quase total certeza, tem alguma coisa escondida aí, mas infelizmente, até o momento, a gente não conseguiu ter maior esse progresso. Então, caso você esteja interessado, tem aqui uma aplicação prática, direta, da computação forintes, que você acabou de ver. Caso você queira aprofundar um pouquinho mais, para nível, digamos, quase profissional, porque isso aqui é um curso para amadores. Tem três artigos que eu, ainda não coloquei na portila, mas eu vou colocar. Se não, basta você pesquisar no Google, por Steganography Detection Methods, que você vai encontrar três artigos bem interessantes. Esse dois aqui, tem um nível quase universitário mesmo, que explica justamente como a Steganografia é feita, mostra aqui vários exemplos, de experimentos que o cara fez, para determinar a taxa de detecção. Aqui ele também explica, de uma forma muito mais científica, o mesmo método de Steganografia. E por fim, esse último é um pouco mais assim, amador, digamos. Ele diz aqui várias opções, para você detectar, inclusive a partir de programas, que não entram muito no escopo desse livro. E tem aqui alguns três, pelo menos, alguns três programas no mínimo, que eles já são feitos assim, mas são programas pagos. Então, eu não consegui nenhuma versão grácia, nem pelo menos uma demo, para a gente testar. Então, não dá para eu mostrar aqui. Mas tem três programas no mínimo, que você, sendo parte de uma investigação, sei lá, na Polícia Federal, provavelmente você vai ter acesso, e vai poder usar para detectar a Steganografia. Esse é o vídeo, galera. Valeu para você que assistiu, se inscrevam no canal, deixem um joinha, e a gente se vê. Falou.